...prioritários, Fiat tem, mas agora vamos, atenção a estas imagens espetaculares, este acidente de Khalifa Al Mutaway, o piloto segura muitíssimo bem o carro, mas o carro por duas vezes esteve mesmo, mesmo à beira de capotar. Aqui temos a primeira situação, os espelhos quase que roçam no chão, o piloto todavia roda muito bem a direção, acaba por conseguir que, na queda, o carro se vire novamente, mas não capote, um verdadeiro artista de sítio, não é Pedro? E um verdadeiro artista de velocista, um verdadeiro velocista ali ao fundo, que conseguiu escapar a este, ao Jeep, ao XC. E veja-se o barranco em que o piloto podia ter caído, por meio metro, não foi cair naquele buraco, uma situação, de facto, incrível, umas imagens que eu, pelo menos da minha parte, não...